Lido por Drauzio de Oliveira em outubro de 1997 Atrás da Catedral de Rouão Às vezes até mesmo com pessoas presentes, lhe acontecia receber aquela sensação afrosa, como diriam as meninas na meia-língua franco-brasileira, que se davam agora por divertimento. E as duas garotas pararam a leitura, percebendo a quarentona estremecer. Se entreolharam. A alba perguntou, meio curiosa, mas também já meio irônica por causa das meninas da professora. — É isso que vos atreveu, por essa chaleur? — Não, meu chão, eu... Hesitava, iniciando uma daquelas reticências que punham sempre as três tão fogosamente na proximidade do perigo. Lúcia ajudou, tomando o ar maternal. — Vou-lhe-vos quelque chose? — Não, não, não. — Eu... — Ele faz bem que eu vos faça uma confiança, meu pequeno amigo. — E ria numa das suas risadas atuais, completamente falsas, corando com volúpia nas faces pálidas, sem o ruge, a que a camada vasta do pó de arroz não disfarçava mais o desgaste. Era o jeito que tinha de não dar nenhuma importância ao que as três pressentiam ser importantíssimo. Afinal, pôde continuar, entre confusa e misteriosa, dando-lhe ombros. — Ilhá dez jours où je sens tout moment qu'un personnage me frôle, e acentuava o personnage, que repetia sempre num nojo despeitado. — Mas, Lúcia... — Ça, vous, faites mal? — Mal, ma chère enfant, mal. Non granteignez pas vos mots comme ça. Mal. — Mas, logo, on gritint de surpresa. — Oh, je vous demande pardon, Lúcia. — Ah, je me suis trompeu de les hierres. Vous avez parlé du bien et du mal. Je pensais que vous parliez d'un maléfice des hommes. — Oh, oh, oh. E ria, bem-aventurada. Dona Lúcia, se acaso soubesse o que estava se passando agora, de certo não retomava Mademoiselle para a professora das filhas. Fora mais longe. Na caridade viciosa que transportara sua pobre vida cortada, fizera da solteirona uma espécie de dama de companhia das filhas. Lúcia e Alba estavam quase moças, dezesseis e quinze anos desenvoltos, que a viagem desbastara demais, jogadas de criada em criada, de colégio em colégio, de língua em língua, de esporte em esporte. Seria injusto afirmar que sabiam tudo e mesmo ignoravam coisas primárias, fáceis de saber, mas que nunca as surpreenderam naquele aprendizado da malícia, feito ao léu do acaso. Mas isso elas compensavam por um saber em excesso de coisas imaginosas e irrealizáveis, que ficaríamos bem estomagados de saber, nós, usadores do mundo. Além do inglês e do alemão, em que Mademoiselle nem de longe podia agora competir com elas, voltavam falando um francês bem mais moderno e leal que o da professora, estagnada no ensino e nas suas metáforas suspeitas. Mademoiselle vinha com irritação ansiosa da sua pronúncia, ou no horror incontrolável aos cotovelos, saltava, e faceva o cu de mon enfant. E agora, mais que nunca, ela se trompeu de lisier, o que tinha uma história. Não vê que, desde a infância, Mademoiselle cantava uma canção antiga em que Lisette, indo em busca da primeira paquerete da primavera, topa com um cavaleiro na lisier du bois. Está claro que o cavaleiro tomava a Lisette na garupa e sucedia ser um príncipe. Tró-li-lão-lê, tró-li-lão-lá. Mademoiselle já tinha 30 anos feitos no Brasil quando, naquela vida mesquinha de lições e pão incerto, principiou se inquietando com a paquerete que ela estava desleixando de colher na primavera. Preocupação não muito grande, porque ela ainda se sentia moça na higiene excessiva do corpo e a blusinha professoral, alvíssima, cheia de rendas crespas. Um dia, porém, sem querer, cantarolando a sua canção, no momento em que alcançou a lisier, Lisette parou sufocada sem poder mais cantar. O que houve? O que não houve? Mademoiselle ficara assim, boca no ar, olhos assombrados, na convulsão de uma angústia horrível. Nem podia respirar. Quando pôde, respirou fundo. Era mais um suspiro que respiro e não se compreendeu. Naquele tempo, ainda não podia se sentir muito freudiana, hoje, como as meninas vieram da Europa falando. Mademoiselle apenas não se compreendeu. Porém, nunca mais que se lembrou da lição. Nunca mais a cantou. Poucos dias depois, ela principiava a se trompeu de lisier, a cada confusão que fazia. E eram muitas as confusões. Das melhores, fora aquela quando se encontraram todas em Paris, porque Mademoiselle, cheia de apreensões, emprestaram um dinheiro e partira na esperança de dizer o último adeus à mãe cardíaca. Mademoiselle, chegou agitadíssima no palacete, foi sentando esbaforida. Ah, mas enfim, esquecida até das alegrias do encontro. Aqui estava no hall do seu hotelzinho quando entrou um homem de cartola, cabanhaque, frac e óculos escuros. O cabanhaque era pontu, pontu, eu lhe suis dit. Ce personagem vien tue quelqu'un. Ele monta ao salão, pas uma minuta não tinha passado. Nós entendimos os cumpos de um pistolet no ventre. E seu cilio desvairado do gesto de homicida. Pum, 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 e pum! Olhou Dona Lúcia, olhou as meninas assustadas e indecisas. Inuma das reconsidências léais de quando se enganava de lisier, je manque un pont, ça fait cinq. Dona Lúcia achava graça, mademoiselle. Quer dizer, talvez nem achasse graça, mas toda entregue altivamente ao seu drama e a representação discreta da infelicidade. As crianças ainda tinham ido com o pai à Europa. Um pai longínquo, surgindo raro na família e quase sem as enxergar. O dia em que partiram de Paris para os seis meses na Escócia, Dona Lúcia lhes contou que o pai fora viajar também noutra direção. Depois de acrescentar a pensativa que ele tinha muito negócio, a viagem de certo era cumprida e acabou decidindo que as filhas não deviam reparar na ausência do pai. Só por isso é que elas repararam. Mas tinham apenas dez anos de vida reclusa em São Paulo. Nem sequer estimavam o pai. Acharam meio esquisito e veio um mal-estar. Apenas se sentiram mais sozinhas e lhes passou no espírito uma nuvem interrogativa, um floco. Não decidiram nada, mas cinco anos de viagens, colégios, camelos, freiras, dinamarcas e palestinas. Quando voltaram, não supunham mais um pai. Dona Lúcia, que resolveu ficar eternamente infeliz e ficou. Manoazel fora das primeiras pessoas que visitaram as recém-chegadas. Tiveram surto inadequado de lágrimas que até divertiram as meninas. se abraçaram muito com elas soluçando Me povres enfants. Com que ênfase no povres? Dona Lúcia até não conseguiu guardar o gesto de impaciência e a professora envelhecida ficaram muito reta na cadeira, envergonhada do arrobo anacrônico, aproveitando o esforço das outras visitas no reerguer da conversa para consertar a polvadeira lívida do rosto que as lágrimas listravam. Estava mais destratadinha agora e isso via-se. As lições cada vez menos numerosas. Dona Lúcia voltava de alma fatigada, maternidade incorreta que aquele vai e vem de colégios e hotéis transformara quase num dever. Adorava as filhas, mas era o êxtase inerte das adorações nacionais. Preferia se meter nas obras de caridade que a emolturavam de beatas de preto muito diferentes com a ricaça. As meninas estavam mocinhas, carecendo mesmo de alguém, quase uma preceptora que as acompanhasse em festas, visitas, lhes tomasse conta da educação. E assim ajudavam Mademoiselle, coitada. E Mademoiselle, sempre na sua blusa alvíssima de rendinhas crespas, caíra naquele mundo mágico de anseios que era o das duas adolescentes, como conversaram, como viajaram e viveram experiências desejadas aqueles primeiros dias. Mademoiselle soltava pequena cri, excitadíssima, pedindo mais detalhes, detalhes, se não retiene. E esses catalões e os árabes? Le touareg! Mademoiselle, e ela, a ar de mistério, sacudindo o dedo profético no ar. Eu rei desmãs por vous, mes enfants. Assim nasceu em poucos dias um entrejogo de reticências e curiosidades malignas que agora devastavam a professora. Tudo não passava de uma ceva divertida de quase imoralidade para as meninas. Um fraseio sem pontos finais, farto de vous comprenez et vous savez de n'est-ce pas, em que era sempre Mademoiselle a imaginar imoralidades horrorosas, esbaforidas de susto. Na viagem do Mediterrâneo Madame de Lavellet avait un petit mousse qui venait tout le jour dans sa cabine pour frotter son parquet. Alors, il fallait voir ça, Mademoiselle, ce qu'il frotait concieusement. Ah, ah, ela vinha com seu riso disfarce. Petite rabelésienne, tezez-vous. As meninas inventavam palavras para se conversar diante dos outros. Eram como onomatopéias pressentidas, sem nenhum sentido nitido, propres daquele mundo vago en que vivíamos. Vous savez, nous avons entendu aujourd'hui une conversation entre une femme et son mari. Ah, mes enfants, interrompia, vous veuillez une curiosité très maladive. Je sais parfaitement quelles sont les conversations entre une femme et son mari. Voyons, c'est quelque chose de honteux. Je voudrais bien savoir ce que c'est tarlatner. Ils parlent tout le temps de tarlatner et autre tarlatanage. Ah, bah, ne prononcez jamais ce verbe intransitif. C'est très vulgaire. Vivia resfriada na exigência das blusas brancas. Chegava à Frosa, nariz vermelho, pingando. Lúcia lhe propunha logo um chá, mas com bastante rum, pour avoir des rêves. Je ne veux pas des rêves, ela rufava as rendas, gritandinho. Je ne veux pas des rêves, le chame est suffisant. E pressentira uma vergonha que inundava de remorsos felizes. Para que contar o seu olhar na janela enfrestada do quarto, o ouvido, a cara toda enfim, na umidade de setembro, aprendendo o esperanto fácil dos gatos da noite? Je trape mes rumes à cause de chá e se resfriava ainda mais, devorando homeopatias. Nos seus 43 anos de idade, mademoiselle estava tomada por um vendaval de mal de sexo. Não se compreendia, nunca tivera aquilo em sua virgindade, tão passiva sempre. Amara, sim, duas vezes, mas nunca desejara. Agora as meninas tinham chegado. Era o vendaval tão estalante de experiências próximas que puseram tuaregs no corpo de mademoiselle. E mademoiselle estava só um verbo irracional dirá no que mademoiselle estava. Mademoiselle estava no cio. O vendaval. Ela sentia masculinos, se personagens que afrolavam no escuro do quarto, na fala das meninas, nas desvirginas ações escandalosas das ruas. Agora mademoiselle anda a pé e procura no jornal onde é o lugar de encontro das multidões. Mas não vai lá, tem medo. não é feliz, mas também não pode-se dizer que ficassem felizes. Mademoiselle estava gostosa e nessa paciência compensadora dos tímidos, ela ia saborear todos os dias nas conversas com as meninas um naco elástico dos gozos que, em pouco, elas irão viver. Quase sempre era assim mesmo. Era ela a concluir em malícia as frases inventadas pelas alunas que, por certo, ficariam muito atrapalhadas se a corentona deixasse continuar o que inventavam até um fim inexistente e sequer pressentido. as investigações das meninas. Era ela mesma a propor os assuntos mais salgados e, quando os propunha, chegando o instante da verdade sem coragem para continuar, ela exclamava o que ele se quis e reticenciava mais claro que tudo. E, alors, c'était comme de rire la catedrale de Rouen. A catedral contava tudo e era deliciosamente punidor o tudo que contava a catedral. Mademoiselle arranjava as rendinhas agitada, a alba esperando se entregar ao cacoete favorito, aquela mania desagradável de dobrar o pulso forcejando para tocar o antebraço com o polegar. Mademoiselle volta à vida com a irritação. Alba, pourquoi vous ça ? E a menina entre envergonhada e atacante. Excuse-moi, mademoiselle, je suis de la cochonnerie. Cochonnerie ? Aquilo a espantava, enfim. As meninas andavam empregando cochonnerie sem o menor propósito. A alba trocou o olhar preventivo com a mana, mas, contendo o riso, se escondeu numa inocência espantada, afirmando que a professora mesma é que dissera serem cochonneries as coisas inúteis. Moi, mon enfant, vous, le jour que le ouvrier se donant la main. O caso é que, três dias antes, elas liam no jardim, aproveitando o solzinho raro daquele setembro chuvoso, e passaram na rua um casal de operários se dando a mão. De certo, o rapaz estava querendo dizer coisas bem íntimas, porque a moça procurava se desprender. Ambos forcejavam e riam numas gargalhadas que enfeitaram toda a rua. Mademoiselle saiu da leitura e se perdeu, seguindo os namorados com os olhos e a vida. As meninas também tiveram a atenção chamada pelos risos, mas percebendo que era, apenas dois namorados quiseram voltar à leitura geográfica, lhes contando coisas mais novidadeiras. Mas o perdimento de Mademoiselle despertou a vontade de maliciar. Alba disse, — Que isso é que ele põe? Mademoiselle corou vivo e trouxe os olhos para as ruas. Mas assim, pegada em pecado, não lhes aguentou olhar agudo, já rindo muito. Quis disfarçar, arranjando a rendinha, e murmurou, mais inocente que pôde fingir, uma resposta que considerou perfeita. — Ele se donna la main. Mas Lúcia, no sufragante, — Porquê a fé? Mademoiselle ficou indignada com a menina. Chegou a estremecer na visão, pois elas bem não tinham visto o que se passara atrás da catedral de Juan. Deu um daqueles muxochos, meio nojo, meio desnorteamento, que lhe mereciam todas as colchoneiras dessa vida. — Porquê a fé? Alba e Lúcia a examinaram deliciadas. Mademoiselle fazia força para se acalmar. — Porquê a fé? Ela bem sabia que não se deve deixar perguntas de criancinhas sem resposta. Era melhor fingir desinteresse por aqueles dois personagens gluants, se dando a mão com tanta imoralidade. E voltou ao livro enquanto ainda sussurrava só consigo atordida — Porquê a fé? A leitura continuou e as meninas se engolfaram nela num átimo esquecidas do incidente que não rendera bastante. Mas Mademoiselle eis que fechava o seu livro de sopetão e o põe com ruído na mesinha. A olharam com uma surpresa que logo se transformou em assombro quando viram a cara da mestra. Naquela calma veludosa de paz Mademoiselle estava completamente transtornada olho em desvario pulando de Lúcia para Alba de Alba para Lúcia boca entreaberta num esgar as rugas fantasticamente se mexendo. As meninas obedeceram maquinais sem vontade nenhuma de rir preocupadas. Mademoiselle afinal exclamava cheia de vitória — Bien! Não sabiam o que se passava já meio hirtas agora garantidas que se se olhassem não aguentavam caíram na gargalhada. — Bien! Mademoiselle as incitava no triunfo. — Avez-vous bien réfléquie? — Je ne sais — Taisez-vous — Dites — Vous voilà la main dans la main tout à fait comme — Bastaigaba syllaba porciba syllaba no desprezo coler — Comme ce deux personnages que se promenant tout à l'heure — Dites — Qu'est-ce que c'est que vous sentez — Dites — Mais Taisez-vous — Ah ben menos capaz acabo con que la bobage — Moi je ne sens rien — Et vous Lúcia — Dites — Vous êtes plus âgé que votre soeur vous devez sentir quelque chose triunfante triunfante Mas Lúcia um bocado irritada se desprendeu da irmã dando de ombros irritada apenas de ser impossível se compreender naquela desilusão apreensiva que deixava numa vaga esperança de chorar Mademoiselle estava soberba muito esguiazinha magistral revelou se sentindo absolutamente dominadora Voilà On est sonriant vous savez il y a deux gens ignorants qui font ces cochonneries inutiles Mais on est sonriant mes enfants on est son absolument riant retournons à notre geographie De noite quando se arranjavam para deitar entrava o ar pesado oleaginoso de rosas Alba se olhou muito no espelho sentada estava velha com medo suspirou fundo e de repente se enforcou com ambas as mãos veio descendo com elas pelo corpo pelos seios nascentes como naquela página do Médecins Marguerlui em que Mademoiselle escreveu em vermelho page condamée para que as alunas não lessem Lúcia escutando o suspiro chegou-se para a irmã Alba recusou o vivo contato mas lhe veio a frase diária para se desculpar da grosseria Me sinto freudiana hoje Acho que vou sonhar tarlatanagens Lúcia censurou Olha Alba você carece acabar com essas histórias você anda muito complexenta demais Mas perdoou logo deu um piparote nos cabelos pesados da mana Cochoneries inutiles caíram na risada as duas e tanto as cochoneries como as cochoneries tarlatanaram daí em diante no arrulho dúbio delas Mademoiselle ficara tonta com a referência de Alba ao casal de operários recordou imediatamente a cena de que se saíra com tanto brilhantismo imaginava pois Alba compreendera que o que faziam os dois namorados eram cochoneries inutiles estava desnorteada porque les cochoneries passei sur la bouche vala une cochonerie une chair vive contra une chair vive se ergueu para partir tinha que ir à farmácia homeopática tomar dois bondes e o Angélica dava uma volta enorme até chegar na Praça da Sé se desculpou aquela evocação bruta de carnes vibrantes se juntando a escorraçava aos repelões enxugou o nariz descendo do bonde na praça embora a rua da farmácia ficasse ali mesmo mademoiselle é invadida por um vendaval misterioso sem nexo como é que andava assim em outra direção subindo a praça enveredando para a catedral o bom senso a obrigou a se definir não era possível se trompe tamanhamente de lisier mademoiselle se dirigiu para a farmácia inquieta muito batida por desilusões comprou o alho sativo e mais vários tubinhos de pérolas alvas chegou à porta pois o embrulho na bolsa estava escurecendo agora a inquietação já se transformava num desvario completo ficou ali olhando a gente muita que passava apressada não sabia como que uma voz a chamava uma voz fortíssima atordoando não era a voz era o brua dos bondes dos altos da gente mas o destino é que mandava os passos dela tinha que voltar e em vez o destino não era o destino nem a voz não que ele só quis em vez estava subindo exagitada frolando nos homens contrária à sua direção mademoiselle sobe chamada pela catedral apressa o passo estava quase correndo o pavor a tomara era um vento medonho na praça sopro de sustos tamanhos que os arranha-céu se desmoronam com fragor chega o fragor chega o medo horrível mil braços que a enforcassem mil bocas encher vive contra encher vive lhe rasgam a blusinha no ventre e ela tropeça sem poder mais tem que parar se encostou nas pedras da abside ia cair os homens passando afobados meio se viraram na indecisão sem se decidir a perguntar se aquela velhota quer alguma coisa pode estar doente pedir auxílio perdi um tempo passavam afinal o guarda deu tento na coitada a senhora precisa de alguma coisa? mademoiselle tirou a mão dos olhos muito envergonhada refeita de súbito com a pergunta não, merci mas se percebendo noutra lisière consertou não, obrigada e agora já sem sustos mais num desalento vazio termina de contornar o derriere da catedral já não era mais ela que busculava os outros como diriam as meninas a multidão é que a busculava a empurrava a sacode mademoiselle não enxerga mais não sente nem percebe que afinal toma o terceiro ou quarto angélica chegado nunca que imaginasse o acontecido o mal de sexo já está grande por demais e mademoiselle precisa de uma experiência maior para alcançar a verdade as ruas agora já estavam mais visíveis na entre sombra mais largas seguindo por avenidas ricas mademoiselle enfim reconheceu com franqueza que já vinham descendo pela avenida angélica voltava pouco a pouco a vida se estivesse no seu natural iria até a rua das palmeiras e tomava outro bonde que levasse a Sebastião Pereira onde ficava o segundo andar da sua pensão sem elevador mademoiselle gosta muito de caminhar mas eis que dá um puxão brusco na campainha o bonde para espirrando mademoiselle desce e se lembra de enxugar o nariz para que desceu cortando pelas ladeiras oblíquas se dirige a pensão anda acontece que assim no crepúsculo caseiro numa última esperança de antemão desenganada mademoiselle passa pelo derriere da igreja de Santa Cecília assim mesmo uns sustinhos a tomaram o respiro cresceu foi agradável mademoiselle chega sem muita desolação ao seu segundo andar havia um rol da engomadeira difícil de ajustar blusas e blusas mademoiselle examina as rendas com aplicação e vez em quando para trata de enxugar o nariz ah o remédio se esquecer dos remédios mas agora é tarde vamos deixar o remédio para depois do jantar mademoiselle ergueu súbito a cabeça voltou-a para o lado esperando olhos baixos ficou assim por algum tempo ansiosa no mal estar quase suave e como nada sucedesse como sempre retornou ao cuidado de encrespar com mais minúcia a rendinha engomada da blusa agora vivia assim na virulência nova da sua solidão eis que estremecia lhe vinha a sensação até brutal de ter alguém junto de si sobrestava tinha que sobrestar por força a ocupação qualquer em que estivesse meio que se voltava e ficava esperando olhos baixos nunca que ela olhasse com franqueza o lado o canto a porta de onde lhe vinha a presença do homem ela desoladamente sabia não haver ninguém ali mas naquela aventura horrível lhe fica um fraco pelo derriere das igrejas não vê igreja solta que não lhe brote a fatalidade de passar por detrás a desilusão não a desilude nunca mademoiselle passa numa brisa agradável de apreensões apesar do pleno dia que ela nunca sai de noite mas tem medo sabe decor os sacristãos cuidadosos que não deixam nas reentrâncias das obsides a prova dos homens gluantes da noite não vem mais no seu bonde da casa de dona Lúcia até pensão para uma esquina antes do largo de Santa Cecília até imagina que está precisando andar mais a pé vem está muito corretazinha e retazinha vem faz a volta da igreja lhe bate a brisa de sustos é agradável mademoiselle estuga o passo e chega ofegante à porta de sua pensão nesse dia as meninas a atenazavam por demais a cidade vinha se arrepiando de pretensões políticas porque afinal tinham lançado mesmo o já muito proposto partido da oposição o democrático dona Lúcia embarcara na onda que lhe trazia um gasto novo de volúpias tinha parente importante no PT e nessa tarde pela primeira vez depois de sete anos os salões dela se abriam para os coquetéis aos chefes do partido dona Lúcia decidiu que as filhas haviam de aparecer nem que fosse um momento fazia questão de se apresentar ornada de resultados bem matrona imponente em seus traços de infeliz mademoiselle devia comparecer como preceptora as meninas ficaram de lado era natural a reunião era quase só de homens poucas senhoras e vários sonhos políticos de subir o velho conselheiro comparecera na sua figura raçadíssima avec une barbe de sade e assim olhando de longe de tantos homens que a gesticulação política ainda tornava mais ferozes Alba e Lúcia tinham caído em cima da professora era no fim daquela primavera e alors vous comprenez mademoiselle chegara mais resfriada que nunca o nariz inchara um pouquinho e com um embrulho esquisito um cilindro comprido pageado cuidadosamente junto ao seio as perguntas das meninas foram tão insistentes as suposições tão maliciosas que mademoiselle precisou confessar a homeopatia não lhe dava jeito mais ao resfriado bronquite ela insistia no eufemismo contraído de moça para evitar de qualquer forma que esses brasileiros falassem em constipação pois então se lembrara de comprar aquela garrafa de rum confessou e envergonhadíssimo en tout petit peu que ela quase gritava ameaçadora diante do riso das meninas o jogo principiara logo muito esquentado estavam as três mais que freudianas naquele recanto da saleta espiando tantos homens que deviam ser importantes fazendo tudo o que desejavam os cocktails passavam cocktails fortes bem para homem dona rússia se recusava a beber mas as meninas principiaram tarlatanando cada vez mais audaciosas mademoiselle não continha mais ninguém você vê porquê eles se são instalados ao do sul do teatro de Santa Helena n'est-ce pas? me lom raconte-moi ça e lúcia sem saber onde vai parar apres os espectáculos eles montam o party e font les choses affreuses vous comprenez n'est-ce pas? ma chère enfant tessez-vous voyons mais que ce qu'ils peuvent bien faire alors vous comprenez n'est-ce pas? eles ont fait un trou mademoiselle un enorme trou monsieur le premier secrétaire se mit tout sur un enorme plate et on a descendu dans le théâtre vous comprenez ce qui se passait? lúcia je vous defends de continuer perempitória à bout mais mademoiselle ce qu'ils commencent tout à roncler tê-toi tê-toi ela esperava na sua binaridade autoritária atual imagem derradeira da autoridade que ela não conseguia mais ter sobre aquelas pequenas rabelésianas da primavera tê-toi tê-toi pulandinho de gozo entre as duas garotas no desvão da saleta emborcando a taça de cocktail dona lúcia acabara suspeitando alguma coisa de anormal na alegria daquelas três ordenar as meninas que subissem e se foram as três para cima logo calmas na apreensão de algum malfeito grave só agora percebiam que a noite caíra o relógio antigo do estúdio marcava oito horas um susto gélido de brisa entrou pela janela e invadiu mademoiselle achim ela espirrou estremecendo foi se encurtando muito ficou pequenininha quase um nada vivaz resumida a uma girândola de espirros em surdina teve medo era muito tarde ainda imaginou esperar que a festa acabasse estava no fim e pedir a dona lúcia que a fizesse acompanhar por qualquer um dos criados de ocasião mas ficou logo horrorizada com as audácias dele de certo que na pala mas os outros passageiros do bonde intervieram e ele preferia o que a servira lhe deu o braço para descer e a carregou por sante encostando a mão no peito dela bem no peito criou juízo e decidiu ir só o bonde finalmente vinha cheio até demais tinham seis passageiros derramados pelos bancos e mademoiselle acalentada se sonha defendida por eles se o criado viesse eles derramavam sangue na luta bastante sangue e que coragem deles que luta feroz os defensores bufavam de cólera os socos caíam o alto não respeitava o silêncio da noitinha e no momento o que foi os bondes de noite correm tão desabalados pelos bairros era aquele mesmo tumulto da praça da sé que a tomava seria uma voz seria o destino mademoiselle Jamal respira e toca brusco a campainha o bonde para com um grito horrível é um assassinato aliás ela corrigiu assassínio em português mademoiselle nem desce salta pula foge se livrando faz o quarteirão sem pensar não há multidão que a buscule as árvores as árvores é que a machucam caem sombras que na pantes delas os lampiões fazem tu tu dolordíssimos no ar desmaiado mademoiselle percebe nítido mas com uma nitidez inimaginável de tão fatal que chegou no largo de Santa Cecília seguirá reto é só atravessar o largo pela frente da igreja e um cem passos mais a porta salvadora da pensão mademoiselle sabe disso decide isso quer decidir isso mas agora é tarde os passos a contrariam e a conduzem atrás da catedral de Juan é um silêncio de crime o bairro dorme em paz burguesa mas tinha que suceder de uma das ruas que desembocam a curva da upside saltam dois homens avec une barbe não viu bem mas reluche que se atiram a persegui-la catim que ela explodiu exagerando o grito de socorro com volúpia c'est pour les advertir que je suis enrume ela se pensa heroicamente na presciência de que as constipações protegem contra os assaltos à virgindade e atixim ela repetiu mais uma vez sem vontade nenhuma de esfirrar ameaçadora se escutando vitoriosa no deserto da praça pum 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 os dois perseguidores vinham apressados passo igual e o som dos sapatões poçantes eram poçantes devorava o atixim espavorido da puxela e as passadas reboam mais vitorosas ainda no silêncio infeliz do largo ninguém para salvar suas árvores inúteis como coxoneris enquanto os dois homens a vão alcançar não pode mais cairia nos braços deles e eles a violariam sem piedade exatamente como suceder atrás da catedral de Juan mademoiselle apressa o passo ainda mais mas talvez o temor a imobilizasse como no passarinho no olho da cobra dá uns três passos corridinhos e logo quase para de andar esperançosa sussurrando os passos lerdos curtos pum 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 ela avistava era um fragor de catedrais desmoronando ela enxergava muito bem os coruchéus despencando em linha reta sobre ela arcobotantes agitados se enrijecendo a flecha zuniente da abside crime seria idiondo porque ela vire se debater com quanta força tinha só a encontravam no dia seguinte desmaiada as vestes rotas sangrentas o que diriam as meninas muito sangue pum pum já lhe punham se lhe pusessem as mãos gluantes nos ombros ela havia de berrar afinal um dos homens a agarra pelo pescoço mas segurara mal mas ela deu um galeio para frente com o pescocinho mais uma corridinha e conseguiu se distanciar do monstro mas o outro monstro agora alargava muito passo e ela percebeu a intenção dele era estirar a perna de repente trançar na dela bem trançado e com a rasteira ela caía de costas pronta e ele tombava sobre ela na ação imensa porém ela fez um esforço ainda um derradeiro esforço deu um pulinho passou por cima da perna e aqui ela chorava quis correr não podia porque o outro monstro veio feito uma fúria ergueu os braços políticos e espedaçou-lhe os seios que sangravam mademoiselle deu um último gritinho e virou a esquina mademoiselle virou a esquina da sua rua mademoiselle virou a esquina sua rua enxergou era tão oferecidamente próxima à porta da pensão e ela não teve mais esperança nenhuma nunca mais que havia de passar por trás das igrejas e no dia seguinte as meninas desnorteadas topavam com aquela professorinha de dantes longínqua pura branda mademoiselle mademoiselle estava salva salva e por sinal que a porta da pensão também estava alviçareiramente iluminada ainda pois eram apenas vinte e uma horas o copeiro na porta o homem de seu dever que a defendia se preciso conversava com as criadas do portão vizinho um cheiro leve de acácias mas isto mademoiselle não podia sentir nariz que era um tomate raçado de cooperativa sentiu mas foi que estava irremediavelmente salva para toda a vida e então pôde correr correu já num passinho lúcido sem sofismas e o pelo do renar falso lhe fez uma brisa tão irônica no nariz que quando parada na porta primeiro ela teve que atender ao tiroteio dos espirros que foram atchim 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 j'monquion atchim n'espa foram cinco pois assim mesmo os perseguidores lá vinham chegando atrás dela só que agora mademoiselle estava mesmo salva para todo sempre e pôde reagir os homens vinham chegando em suas conversas distraídas se plantou no meio da calçada fungou um cesto espirro inteiramente fora de propósito tirou mais que depressa dois níqueis da bolsa os homens tiveram que parar espantados ante aquela velhota luzente de espirro e lágrima que lhes impedia a passagem ar de desafio e mademoiselle soluçava sílabas na coragem raivosa de todas as ilusões ecruladas versão definitiva junho de 1944 2023 45 24 24 24 25 25